Música 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 E aqui não é o papai, não é o fim de cá Mela se tinggal de cura, pata-cata com a minha dorada E aqui não é o papai, não é o papai E aqui não é o papai E aqui não é o papai o 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